Santiliana é um grupo de educação focado em criação de conteúdos e serviços. Hoje está presente em vários países como o Reino Unido, Portugal, toda a América Latina, incluindo o Brasil. Eu sou diretora de Marketing Estratégico de Santiliana Brasil. Dado que temos várias equipes comerciais organizadas de forma vertical, sentimos a necessidade de ter uma visão 360 diariamente de toda a nossa estratégia sendo implementada no campo com indicadores diários de resultado, de riscos e de oportunidades. Escolhemos o Dynamics 365 por sua capacidade de integração, sobretudo com o Power BI. Precisávamos de agilidade na informação e também uma forma de retornar a informação para os consultores para que percebessem a sua capacidade de gerar negócio de uma maneira muito mais rápida. Então, pela questão da integração, pela questão da flexibilidade de configuração de perfis, também de uma forma mais autônoma e também pela sua flexibilidade de ir em todos os dispositivos. Alguns benefícios. O primeiro, creio que o mais importante, é o impacto direto em vendas. Em 2019, nós crescemos perto de 40% o nosso resultado de vendas. E o CRM Dynamics 365 fez parte desse resultado, porque foi ele que garantiu que acompanhássemos toda a implementação de estratégia em tempo real, com ajustes estratégicos todos os dias e com um foco muito grande em resultado. Então, o Dynamics 365 garantiu uma visão clara de toda a estratégia e de toda a projeção de resultado que se confirmou ao final da campanha. Música 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 Música